Pela sexta rodada do Campeonato Paulista, o Capivariano foi derrotado pelos Juventus dentro de casa e se aproximou da zona de rebaixamento. O único gol da partida foi marcado por Lissandro ainda no primeiro tempo. Já em Ribeirão Preto, São Bento derrotou o comercial no Palma Travaços e se aproximou ainda mais da liderança da competição. Aos 12 minutos, Diego Matias aproveitou o cruzamento pela direita e abriu o placar para os visitantes. Ainda no primeiro tempo, Cristiano deu um chapéu no adversário e marcou um golaço para ampliar a vantagem da equipe de Sorocaba. Já na metade do segundo tempo, Lucas Mendes, que estava livre dentro da área, decretou a vitória do Bentão, que colocou a equipe a um ponto do líder da Série A2. Em Dayatuba, o Primavera recebeu o Noroeste, mas não conseguiu sair com a vitória dentro de casa. Jogando no Ítalo Limonjo, os visitantes abriram o placar nos acréscimos da primeira etapa. Carlão estava bem posicionado e, no rebote, jogou para o fundo do gol. Logo no início da segunda etapa, PH arriscou de fora da área e ampliou a vantagem da equipe de Bauru. Em desvantagem no placar, o Primavera até chegou a reagir com Josiel, mas nada que fosse alterar o resultado e evitar a derrota dentro de casa. E no fechamento da rodada, o Rio Claro foi até Monte Azul enfrentar o Lanterna da competição e quase saiu derrotado pelo último colocado. Gui Salles, de cabeça, abriu o placar aos 11 minutos, mas Giovani, aos 37, deixou tudo igual novamente. Inspirado na manhã de ontem, Gui Salles apareceu mais uma vez para deixar os donos da casa em vantagem no último minuto da primeira etapa. Na volta do intervalo, o camisa 9 apareceu de novo, mas dessa vez, para dar assistência e o Lucas Black ampliar a vantagem. Aos 22 minutos, Peixoto descontou para a equipe do Rio Claro em um golaço de fora da área. E quando a partida se encaminhava para o fim, já nos acréscimos, Rony bateu rasteiro, decretou o empate e evitou a primeira vitória do Monte Azul na competição. O jogo 15 e São José no Barão da Serra Negra não teve gols. Empate 0x0. Claro que pegou o líder da competição, que é o São José, mas não vai sair do lugar, né? O 15 é o décimo primeiro, tem que dar um salto aí, é ou não é? Tá patinando, né? Precisa... Fala com o Tuxê lá, meu amigo, pô. O Tuxê me ligou... O Tuxê me ligou ontem à noite, tá extremamente preocupado. O time não desempenha dentro de casa, Batista. E olha que ele me prometeu que a caveira de burro já foi desenterrada, mas dentro de casa... Foi removida. Foi removida. É, mas brincadeiras à parte, o 15 precisa acelerar o passo, senão vai ficar fora, hein? Não estamos brincando, não, velho. Não estamos brincando, não. Ele me ligou e está preocupadíssimo. Não, eu estou falando da cabeça de burro. Mas foi desenterrada. Ah, foi? Ah, então... Ah, imagens. Beleza. Isso é brincadeira, claro, né?